Você foi adotado. É só 30 minutos hoje? 35. 35? Tava no 24 ali. Acabou o 24? Acabou o 24. Ganhou, Ju! Ganhou, Ju! Ganhou, não. Beleza. Vai, Tainá. Olha a linha da defesa. Não, não vou te soltar não, tá? Eu te vi pra cara da quadra. Não, eu preciso ler André L. As duas, eu vi todo mundo. Eu peço mais na Brielle, a Brielle cortada. Olha lá, foi ela, amor. Tá com a unha cortada? Por que você retina a barba? Tá com a unha cortada? Tá com a unha cortada? Tá com a unha cortada no seu cabelo. Tchau, Lume, ó! Filha da puta! Vai tirar pra mim aquele moleque em ela ou você? Aqui, ó, moleque. Ô, Vinheta! Sai, 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 sai e corta nela, Ju! A mulher tá correndo mais engraçada lá. Quer morrer lá lá. Vamos olhar logo a mulher que tá aqui fora aqui. Tá com a unha cortada. Tá com a unha cortada. Tá com a unha cortada. Não, voando. Seus irmãos brancos. Tá parecendo um amigo de chá. Ó, nosso é o Gapinha. Que espinho, mano. Mano, o Gabriel... Tá acabando ele. Olha lá, olha lá. Tem que dar um colete. Tem que dar um colete. Você viu a foto que ele colocou no grupo de nós dois? Olha lá, olha lá. Olha lá que tem problema. Olha lá. Erel, você viu a foto que ele colocou no nosso grupo? Olha lá. Olha lá. Gapiru, louco. Gapiru, louco. Porra aqui. Louco, Gapiru, Gapiru, louco. Tenho delegen na descrição, Um Common Park. Maravilha. 看看 um dos dois, 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 dois. Dois, três, três. Dois, 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 três. Vinte, dois, dois,LEM level! Pra Ernest Gal. Inici D'al. Uns quinze reais. Not 95'ts pro tripe. Qufield quanto eu não moro plains? Muito bom. Parade vaiacles. Pare Austral, güipa, pai. Não, não é tabaca, só que eu tenho para tabaca. Quem está indo para tabaca? Quem está indo para tabaca? Quero ver a tabaca, não sei. Está bem mó... Está escuro ali de luxo. Seu luxo. Você achou esse... problemático aí? Coitinho. Problemático. As outras dez protege, aquela lá não deixa nem ele enxergar na outra. É muito engraçado. A outra fez a coisa errada, você vai lá. Não, porque ela não deu para ela, não sei o que. Aí ela se protege. Caralho, na hora de brigar. Mas eu falei assim, já chega lá para brigar mesmo. Como ela vai proteger ela também? Eu falei, agora eu gostei. Agora eu tenho time. Eu falei, eu vim aqui hoje para brigar. Não, foi sem querer. Agora quando é entre elas... Ela protege agora. Ela está fazendo errado. Eu vou sair daqui. Valeu, Ju! Primeiro. Ei, mãe. Não gostei não, hein. Não gostei não, hein. Boa, boa! Mãe. O Gabriel está iludindo nela. Lança essa bola. Acabei de falar isso. Acabei de falar isso. Pode apertar. Pode apertar. Sai, sai. Sai, Tainá. Sai, Tainá. É você aqui, Pimenta. Não sai, não, Tainá. Vai tocar aqui. Não, não. Não, não. Ai, o Cargacho. É, ela falou. Mas o Atilino. É, vai fazer. Agora corta a sua bola não. A ninguém vai acabar sendo na porta. Agora corta a sua bola. Tá na mão. 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 Tá no teu giro, tá pitado? Machucou lá. Peraí, deu. Leco! Machucou! Foi o tufão. Nossa! Meu Deus do sacanagem, que era de bater na mesma coisa. Toca! Tem que tocar! Já ganhou, Teté. O Guilherme ou o do Gabriel? Ei, vai, 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 Aline! Olha, Aline, olha ele. Fala, Aline, olha nós! Quase tomou o cacadavo. Ah, Alissa me deu tricolagem. Vamos lá, vamos pra ela. Aline, Aline, Aline. Oxi! Olha, meu Deus do céu. Vamos só, Gaio, calma. Hã? Deme? Ih, tem que ser do cinco. Olha o que você tá aqui. Tem que ser do cinco. Vamos rodando! Tá bom, hein? E aí, professor, você tá quebrando a minha filmagem, hein, com o professor. Ah, não vai pegar, não. Ai, que filme! É só assim, joga com oito, sabe o que você vê aqui nas costas. Caralho, Rafinha, mano! Vamos cantar todo dia, meu! Ah, tá gravando. Grava aí, Fábio, deixa eu tirar a foto aí. Acabou a bateria. Tira a foto lá dos caras lá. Você escutou? Deixa eu ver, então. Deixa eu ver, então. Mano, os caras estão muito longe. Você vê se eu não sou a sua mão. Vem com os olhos. Não, mas eu quero ficar a mão também. Ela passa a bateria. É que eu não carreguei ela. Tem que carregar, tem que carregar, tem que carregar, tem que carregar ela pra morrer. Caralho, mano. Tem que colocar pra brigar, mano. É que eu fui no concurso da Fábio. Eu lembrei, eu morro cedo. Eu falei, putz, mas eu não vou brigar não. Fala aí, mano! Vem pedaço aí, mano! Fala aí, mano! Aju, aju! Vai por cima! Ata lá as olhas com ele, vai. Ô, aquele moleque que tá no papo, gente. Ô, ele dorme, ele dorme, ele tava cansado. Ele dorme, ele tava cansado, mano. Nossa, eu tô indo ali. Eu tava aqui sentado, mano. Ele veio mexer, eu só ligar na cabeça dele. Aqui, ó. Nossa! Vem lá, porra, porra! Que bom! O Rourão só soltou. Tem mais, seu Luiz agora sabe? Dava, aonde? Olha o Gabriel lá já Eu que dei Mano, vocês viram, só não pôr ela da vez meio que você pegou, porque no outro time você não cala a boca É porque o André papou né, brigando as duas e ficou pendurado Nem foi aquele jogo que vocês tomou um cacete, que vocês escorreram e chegam Pra quem? Pra o Fênix? Porque ele eu fui embora Ele apoiou o Mike Até porque se o Mike tem briga né O Mike só tava batendo Você vai ver como aconteceu Achei que ele dá massa de nós no treino, agora no jogo ela não dá Tem que ser... Os caras não colocam o tuol Eu vou só pro Cadel Você sabe porque os caras... Fabinho, os caras é pileto ó Tava nós e o Aliança Os caras colocaram, se enfrentavam pelos dois times de gente Então como? Ah, o militar não tá Eu queria assistir ó, porque o Luciano falou que vai quebrar o... O Francista O Luciano não gosta do Francista mesmo? Vai ser igual ao primeiro jogo do que eu vou dentro do escolar Vai acontecer o que eu quero mano Vai expulsar o dois e vai fazer o final dos que Vem mãe, vai ser igual ao primeiro jogo dentro do escolar Filho de Ferrari Só um cara, só um cara que eu não gosto Só um cara que eu não gosto... Não come comida não, são os Big Macs Você é louco, mal puta sua mulher aí Vem mãe, vem mãe Meia comida Atleta, jogando no chute a pé, zagueiro Contratação Você vai ver, eu vou marcar lá Fabinho, vou te marcar, você marca ele Se a gente desmarcar, eu vou marcar de novo Caralho Nossa senhora, tá falando o que aí? Ali me... Nossa, a pia tá morta, meu Deus Que força, vai deixar a mim Não! Não, não!